Música Há mais de 40 anos no mercado a Condessa trabalha também com tecnologias agregadas ao arroz. Alexandre, o que a marca trabalha basicamente? Sementes, tecnologias? Fala um pouquinho pra gente. Bom, a marca trabalha muito forte na área de sementes de soja e arroz e tem uma marca da empresa que é a inovação tecnológica e a mensuração de todos os seus processos. Ou seja, ela tem um histórico de 15 anos de processos mensurados. Isso possibilita uma tomada de decisão e uma otimização na produção de forma muito eficiente. O que reduz custos, apresenta um produto de altíssima qualidade e um baixo impacto ambiental. O produtor vem procurando isso, sustentabilidade na cultura do arroz? Vocês vêm percebendo isso? A sustentabilidade na agricultura é uma meta que todo produtor de ponta persegue. Porque o grande desafio hoje da agricultura brasileira é entregar um alimento com uma segurança alimentar, mas com um baixo impacto ambiental. Isso realmente é um trabalho muito árduo. A palavra sustentabilidade depende muito da ação, do querer fazer. Então, essa é uma marca muito forte da semente escondessa. Esse trabalho em sustentabilidade, feito junto com a Fundação Espaço Eco, BASF, é o único sistema orizícola do mundo no qual se aplicou uma ferramenta que fez a mensuração dos três pilares, econômico, ambiental e social. O que seria, então, os três pilares que a gente pode chamar de sustentabilidade de um sistema produtivo. E ela tem resultados muito bons. Na palestra de agora, às três horas, o engenheiro Falchetti, do Espaço Eco, vai apresentar os números. E essa é uma marca da Condessa. Entregar um produto confiável, com baixo impacto e muito eficiente no seu sistema produtivo. O que vocês vêm percebendo de mercado? Bom, hoje, preservar o meio ambiente, ser sustentável, deixou de ser uma obrigação para uma necessidade. Existem linhas de crédito específicas para produtos nessa linha. Existe hoje toda uma linha de consumo para esse tipo de produto, para o produto que tem um controle mais efetivo. Aquele produto que tu confias, olha, eu sei de que forma ele foi produzido, eu sei aonde ele foi produzido, por quem foi produzido e que ele não deixou um rastro para trás, que eu sou também corresponsável quando compro. Então, o mercado, ele vem pressionando hoje o produto acabado e a semente, ela faz parte de toda essa cadeia. Então, analisar isso da semente ao prato é o grande desafio da Semente Condessa. E como vocês estão percebendo a abertura da colheita do arroz, que é a primeira vez que a marca está participando? Bom, a abertura da colheita do arroz é uma grande vitrine, aqui a gente encontra todos aqueles parceiros de negócio, todos aqueles produtores e empresários ligados ao setor específico, orizícula, e que se reúne num grande evento para brindar o que é de mais importante, o momento mais importante do processo produtivo, onde a gente começa a colher aquilo que a gente plantou. E esse grão que a gente colhe aqui e vai colher amanhã, a gente traz a mensagem de que a gente está colhendo um grão com esse enfoque. Olha, nós colhemos um grão rentável, nós colhemos um grão seguro, nós colhemos um grão com o mínimo de impacto. E é isso que a gente quer passar para a sociedade, porque realmente o arroz é um produto básico, um produto que faz parte, é uma marca do Brasil, e esse investimento em sustentabilidade, em tecnologia de ponta, é o que a gente vai poder demonstrar para o mundo, porque o Brasil é o grande celeiro do mundo. Mas a gente vai poder demonstrar, sim, nós aqui produzimos bem, somos eficientes e temos condição de entregar esse tipo de tecnologia e esse tipo de produto. Obrigada, Alexandre. Tá, a gente quer agradecer. Eu sou Elisa Malicheski, direto da 27ª abertura oficial da colheita do arroz para o portal AgroLink.